Galera, venho com mais um review de Monster High, dessa vez do pack Zombie Shake. Eu já tinha o pack das Gêmeas, esse pack é meio antigo aqui no Brasil. Eu adquiri ele agora porque ele tava na promoção e eu achei por um preço que compensava comprar. É, vamos então a caixa, né? Aqui o artwork da Vênus e da Rochelle, na linha Zombie Shake. Aqui Rochelle Goyle and Vênus McFly Trap. Uma escolete simbolizando um globo de discoteca. O fundo da caixa é como se fosse a festa. Aqui em cima tem um globo e o fundo das pessoas dançando ao fundo. Ali tem a Gilda, a Tree-Eyed Ghoul e mais um monstrinho ali. Aqui vem o símbolo de Monster High, Monster Skullet High. Aqui tem o zíper, né? Das caixas antigas. A padronagem aqui é de bolinhas brancas e pretas. Nessa lateral tem o símbolo de Monster High. Aqui embaixo tem o globo de novo. Correntes e fitas. No outro lado tem escrito Monster High. O símbolo aqui é o globo de ouro de novo. Aqui em cima, Vênus McFly Trap and Rochelle Goyle. Nessa parte vem escrito aqui, Vênus McFly Trap... Rochelle Goyle and Vênus McFly Trap. Aqui vem escrito... É a maior festa do ano em Monster High. Todo mundo está ansioso para mostrar a melhor roupa zumbi e dançar até cair. Aqui tem as duas, meio que dançando e uma névoa aqui embaixo. Tem gente também dançando no fundo. E é como se fosse o ginásio da escola. E aqui em cima, Monster High. Então pessoal, vou tirá-las da carta para mostrar para vocês melhor e já volto. Pronto galera, voltei com a Vênus e com a Rochelle fora da caixa. Vamos começar aqui pelo diário. As link desse diário escrito aqui, Rochelle Goyle e Vênus McFly Trap. Aqui dentro tem o artwork delas. Completo. E tem uma partezinha em português, como todos os diários internacionais. A em português é a última. Quem quiser ler aqui, é só pausar. Tá vendo? E aqui tem uma historinha. O diário tem esse detalhe como se fosse um vírus, alguma coisa pegando no diário e contaminando ele. Então, ela vem com um pente. O pente eu deixei ele dentro da caixa, que é o pente normal preto. Não vou tirar porque todo mundo já conhece. Vamos começar pela Vênus. A Vênus, ela vem com essa bolsa, que é uma bolsa de mão verde, com detalhes de spikes e detalhes aqui em prata. Bem molinha a bolsa dela, não é uma bolsa dura. O cabelo dela vem nesse rabo de cavalo ondulado, nas cores verde, preto e rosa. O rosa é a fibra igual da Vênus, mas essa fibra verde, ela me parece ser uma fibra não seca, mas macia. Gostei dessa fibra dela. Tá vendo o cabelo dela certinho. Preciso dar uma arrumada aqui, porque tá meio feio. Ela vem com essa make de como se fosse eras na cara dela. A make da minha vem um pouco falhada, mas ela é toda verde. Aqui tá vendo? Vem essa falha, depois eu vou tentar arrumar com tinta. O batom dela também é um verde, um verde folha, com os dentinhos dela a amostra. Os olhos dela são azuis. Ela vem com esse presilho de cabelo, tipo em formato de plantas, como se tivesse enrolado no cabelo dela, muito bonita também. Um brinco, também simulando vinhas. Um brinco da orelha inteira, na outra orelha não tem brinco. Um colar de vinhos no pescoço. O vestido dela é curto. Ele é listrado, tem essa estampa de verde metálico e preto. Por cima ele tem esse tule rosa que faz uma alcinha nele e deixa esses detalhes aqui parecendo que tá rasgado. Também muito fofinho esses detalhes. Ela vem com essa vinha nessa mão, uma vinha completa que vem até aqui na mão, cobrindo a mão dela. A mãozinha dela, os detalhes de vinhas como a da Vênus básica, mas na posição de garra, assim. A outra mão igual. Nessa mão vem uma pulseira preta de spikes e também uma pulseira de vinhas. Ela vem com esse cinto num verde sólido. Também me parecem ser alguma coisa relacionada a plantas, tipo folhas aciculares, folhas pontudinhas. O vestido dela tem esse recorte aqui embaixo, todo como se tivesse rasgado também. Ela vem com essas vinhas transparentes enroladas na perna. E esse salto simbolizando uma planta carnívora, que tá vendo a boca e aqui atrás alguns espinhos, num tom de rosa. Agora vamos pra Rochelle, que é a próxima. E aí, voltei com a Rochelle agora, né? A Rochelle, ela vem com essa franja. A minha franja da minha veio meio bugadinha, mas eu vou dar um jeito nela. A franja dela tem as mechas rosa e azul da Rochelle e a preta no meio do cabelo. O cabelo dela vem num rabo de cavalo, que era pra ser um coque de caixas, mas veio uma verdadeira caquinha. Muito feio, vou ter que fazer. As asas dela normais, de pedra. Ela vem com essa bolsa, que é uma bolsa preta. De um lado ela é pintada de azul. Os detalhes dela, muitos detalhes meio parisienses, coisas invitrais, algo desse tipo. Ela vem com essa tiara, que é uma tiara de detalhes também meio parisienses. E tem aqui em cima esse cérebro em azul e esses detalhes pretos simulando tipo um chapéuzinho de renda, todo cortado. A make dela é num tom de azul próximo a do cabelo. Ela tem esses rachados no rosto, por ela ser de pedra e tal. O batom dela também é azul. O vestido dela, ele é num decote de coração e tem esse detalhe de tule preto cobrindo todo ele. No pescoço tem esse mesmo detalhe metálico, com essas coisas simbolizando rasgados. Esse cinto azul de detalhes de arabescos. O tule vem cobrindo até aqui embaixo, ele é recortado aqui embaixo e ele tem glitter colorido. A estampa do vestido é como se fosse um vitral, num rosa holográfico e tem vários esculetes em rosa. E aqui também rasgadinho. Tá vendo? Ela vem com essa pulseira rachada, como se fosse uma pulseira de pedra. E na outra mão uma pulseira com detalhes também simbolizando de onde ela veio. Preto. Ela tem rachados nesse braço, rachados nessa perna. O sapato dela é todo preto, atrás tem uma gárgula. Se não me engano é um gárgula, não, na verdade é um grifo, atrás tem um grifo. E aqui simbolizando como se fosse um prédio, a torre de um prédio. Ela tem as janelas aqui, no salto todo. E aqui como se fosse uma coluna, o salto. Então ele simboliza um prédio com um grifo em cima. Muito bonito esse sapato preto dela. Então pessoal, esse foi um review bem rapidinho, mostrando os detalhes dessas bonecas. Que eu particularmente gosto mais da Rochelle. A Vênus eu não gosto tanto quanto da Rochelle. Eu vou dedicar esse review ao meu namorado, o João Vitor Piva. Meu amorzinho, que ele gosta muito da Rochelle. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. Tchau e até o próximo review.